Obrigado Padre Kennedy por esse trabalho, com alegria nós acolhemos vocês preparados para este sacramento, sacramento da confirmação, celebrado dentro desta liturgia de todos os santos, o dia de todos os santos é 1º de novembro, mas aqui no Brasil é celebrado sempre no domingo subsequente ao dia 1º, quando este não cai no domingo, contemplamos o que a primeira leitura nos apresentou do livro do Apocalipse, quando o evangelista e apóstolo João, na ilha de Pátimos, receber essas revelações divinas contidas no livro do Apocalipse, para aprofundarmos o Apocalipse, é preciso voltar ao Antigo Testamento, pois ali estão as bases, os fundamentos necessários para a compreensão deste maravilhoso livro de revelação, um livro profético, um livro que as vezes nos assusta, mas nos conforta, quando João viu aquela belíssima visão do céu, com 144 mil pessoas vestidas de branco, 144 dividido por 12 da 12, uma representação das 12 tribos de Israel, as suas vestes eram brancas, profundamente brancas, Deus pergunta a João quem são, quem são estes? E ele diz, Senhor só tu sabes, e Deus então diz a ele, estes são aqueles que passaram pela grande tribulação, não mancharam suas vestes no pecado, mas pelo contrário, as alvejaram no sangue do Cordeiro, o Cordeiro é Cristo, cuja imagem no Antigo Testamento é muito presente no Templo de Jerusalém, onde nas grandes festas eram sacrificados os Cordeiros, e a Escritura nos diz, nas profecias do Antigo Testamento, que nosso Senhor Jesus Cristo seria o Messias, um homem, sem defeito, que seria imolado pela humanidade. e João Batista, cabe a ele definir muito bem quem é Cristo, quando ele diz, ete Agnus Deico e Tolis Pecatamundi, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso Senhor é o Cordeiro, é a vítima, é o altar, é o sacrifício, e só chega a santidade, só alcança o céu, aqueles que passarem pelas tribulações, mas que alvejarem as suas vestes, a veste batismal, no sangue do Cordeiro. todos nós somos chamados a santidade, e neste domingo de todos os santos, contemplando esta pleia de santos e santas no céu, o nosso coração deve arder, em desejo também, de alcançar tão grande e inefável perfeição. a vida neste mundo passa, ela é temporária, é rápida, e os cristãos, no meio das tribulações deste mundo, procura viver a santidade, ser santos, no meio deste mundo tão perverso, tão corrupto, cada dia a gente escuta mais corrupções, mais desmandos, mais autoritarismo, mais descumprimento das leis e da Constituição. É a tribulação, o Brasil passa por esse momento de tribulação, e a nós cristãos, devemos ter a capacidade e a sabedoria, de aprender com a tribulação, de aprender com o sofrimento, de tirar lições das dores, dos padecimentos, das angústias, das provações, que nós vivemos, dioturnamente neste mundo. Ser santo, é atravessar esse vale escuro, é atravessar meus irmãos, as grandes provações e sofrimentos da vida, sem perder a fé, sem deixar de abraçar a Cristo. Muitas pessoas têm nos questionado sobre os sofrimentos, sobre as orações feitas aos milhões, e parece que Deus está surdo, não é verdade. Nenhuma oração que nós fazemos com fé, fica sem resposta. Às vezes nós pedimos por A, mas a resposta vem para B. Deus sabe onde aplicar as nossas orações, onde destinar os nossos pedidos. Porque São Paulo nos diz que nós não sabemos como pedir, nem o que devemos pedir. É o Espírito que deve vir ao nosso socorro, para que a nossa oração seja, antes de tudo, um louvor, um agradecimento. Pois quando nós louvamos a Deus, o Espírito de Deus, é que move o nosso coração, porque é Deus que ora também em nós. O certo, meus irmãos, é que o bem sempre vence. E quem nos dá a noção do bem, é o Espírito Santo. Doador e protetor dos dons, que fala ao coração dos que recebem a crisma. É o Espírito de Deus, que nos dá essas graças maravilhosas, tempestivas. Quantas bênçãos nós podemos testemunhar, recebidas da parte de Deus. Porque Deus é bom. Deus nunca dá o mal. O mal vem do demônio. O anticristo. E nós vivemos este tempo do anticristo. Esse tempo da apostasia. Esse tempo de relegar a fé para o coração de tantos pagãos. Tantos sacerdotes também caindo na apostasia. Tantos católicos também apostasiando. Deixando a fé de lado. Para fazer valer as suas vontades, as suas concepções. As suas ideologias. Não é assim que se chega ao céu. Chegar ao céu é preciso a obediência. É preciso a conversão. É preciso a renúncia. É preciso abraçar a cruz de Cristo com humildade e paciência. E ter aquela força de Deus. A nos dizer aqui está a verdade. Este é o caminho da justiça. Este é o caminho do bem. Nós não podemos buscar a justiça pelo nosso interesse. Nós não podemos buscar o bem para satisfazer as nossas vontades. O cristão não age assim. Os santos não foram assim. Os santos, os bons cristãos, sempre procuraram fazer a vontade de Deus. E nada mais. Essa deve ser a nossa postura para viver o que o Evangelho hoje fala para nós das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, meus irmãos, é um acalento às nossas almas quando nós vivemos tempos difíceis. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados que estão sendo vítimas das injustiças. O que não falta no nosso país é a injustiça que quer ser justificada e amparada pela lei. No Brasil não se pode censurar. No Brasil não pode ser tolida a liberdade de expressão. E quando isso acontece, é um vilipêndio, a carta magna da nossa Constituição. Isso não falta. O momento é duro. O momento não é fácil para o mundo e para o Brasil. Em que se quer dominar a pessoa humana, fazer da pessoa humana um robô que obedece às ordens e aos ditames dos infames. Mas os santos são livres, porque eles olham para Jesus e falam. Senhor, se o Senhor me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Quem é de Cristo é livre. E o Espírito Santo norteia essa nossa liberdade na santidade. Daí, vocês que hoje receberão o sacramento do Crisma, é uma unção especial. Dada pelo Espírito Santo, para que quem o recebe seja apóstolo, seja soldado de Cristo neste mundo. Que nosso Senhor derrame profusivamente o Espírito Santo na vida de vocês, na vida dos nossos catequistas, da nossa paróquia, da nossa igreja. Afim de que nós possamos fazer a vontade de Deus e um dia sermos contados entre os eleitos na divina glória. Que a Santíssima Virgem, juntamente com Santa Luzia, interceda por nós, agora e na hora da nossa morte em Cristo. Amém. Amém.